Fala galera, hoje eu vou estar ensinando pra vocês, ou mostrando pra vocês, o jogo de pipa melhor do Brasil Vamos estar ensinando aqui, o jogo é Projeto Relo Espera aí que dá uma pegadinha Esse jogo é muito real galera, Projeto Relo, teste real Isso é um bom? Esse jogo é um bom? O jogo é um bom, sabe? Esse jogo é um bom? E aí Legenda Adriana Zanotto Vou botar essa comida aqui, eu vou precisar de comida agora Vou comprar ela Vou comprar ela Vou comprar um monte Agora eu vou comprar aqui Um monte Um monte Um monte Agora vamos sair da loja Vamos botar nossa pipinha Agora vamos sair da loja Entra bem aqui Vocês podem entrar Olha que tem essa aqui embaixo na pipinha pequena Aí vai Você descarrega bem aqui Nessa setinha aqui Que tá aqui pra frente Você pode dar linha até Ó Você vê que tem uma pipinha bem azul Eu vou já cortar ela Cortei já ela Já galera Ó Agora vou tentar Tá parando mas não tem como porque ela já tá caindo já Galera Galera você pode ver que a minha mão pode bater nas coisas que quebra E ela bateu na pessoa E a minha quebrou Eu vou tá subindo Eu vou cortar a pipa desse cara aqui na mão Mas você tem que esperar Mas você tem que esperar esse minuto aqui do lado ó Embaixo aqui Carregar Esse pé está carregando Pronto agora vai aqui Carregar Eu vou tentar cortar esse cara aqui na mão Será que ele vai aqui pra burrada? A minha bateu no cara de novo Mas eu peguei minha pipa Agora ele vai Agora dele vai galera Vai pro bela Eu vou tirar o relo com ele A dele vai longe A gente tá carregando aqui Agora eu vou carregar aqui Eu vou cortar dele agora Cortei galera Consegui E agora eu vou tá descarregando Pra tá cortando aquela pipinha com lá Vocês tão vendo Ela tá querendo aparar lá a pipa do cara Ela não vai conseguir porque eu vou cortar ela Cortei Você pode ver que tem umas pipas pretas aí Mas tá indicando Pra onde as pipas tá Aí você que tem aqui ó Tem aí raia Dei que é a pipa Estou botando Estou botando logo aqui Eu vou cortar desse cara aqui na mão O cara me cortou mano Mas ele perdeu a dele também aí Eu vou tá buscando a minha vida Eu vou tá buscando a minha vida agora Rapidinho pego ela Olha ela caindo no chão Peguei Agora você tá correndo pra cá Então galera E falou galera E falou galera Tá bom Vídeo Ficou Ficou